Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A Delegacia de Polícia de Camacuã divulgou na manhã deste sábado, 16 de setembro, a lista dos criminosos mais procurados da região. Entre os criminosos estão os indivíduos que fugiram do presídio estadual de Camacuã no dia 26 de agosto deste ano. Lindomar da Silva Cunha de Tapes, Maurício da Costa Fonseca, Bruno Santos da Silva e César de Oliveira Rai. Os outros indivíduos são Sidney Menezes Carvalho que está com prisão preventiva decretada pelo crime de roubo Marcos Rogério dos Santos Pogorzelski com prisão preventiva decretada pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa Henrique Celeste Musk Jacobson Jr. com prisão preventiva decretada pelo crime de roubo Rui Gilberto do Valcândia acusado de latrocínio em São Lourenço do Sul Luciano Santana Brum com prisão preventiva decretada por roubo Ernide Almeida Silva com prisão preventiva decretada pelo crime de homicídio E Robson Roberto Nunes Lopes com prisão preventiva decretada por roubo Em caso de informações sobre algum desses criminosos Entre em contato com a Delegacia de Polícia de Camacuã pelo fone 5136714900 O qual a polícia se viu pelo telefone 197 7.